salve salve samurais é o regime o velho bom e velho muramaza é alguns amigos aí do grupo fera do nio estão com dificuldades de montar build eu tô postando um vídeo sobre a build espadachim com guerreiro inigualável do oriente eu tô na fase secundária marubashi caminho dos samurais ok é o meu nível é elevado todas as minhas peças estão etérea porque eu não tenho mais peças divinas eu fui na ferreira recentemente e tudo que eu tinha divino eu desmontei para conseguir fragmentos divinos o que eu não desmontei eu vendi então eu postei o vídeo aí com os atributos da build que você pode montar a build vai a critério de cada jogador mas eu quando montei essa build espadachim com guerreiro inigualável do oriente eu montei porque foi uma build que me ajudou bastante me ajudou muito no caminho dos fortes e caminho dos demônios no finalzinho do caminho dos demônios é que eu montei a build que atualmente eu jogo até hoje que é general kigetsu tatenashi e susano mas vamos focar aqui espadachim e guerreiro inigualável tá eu tenho peças aqui de isanane desconsiderem tá que vocês podem colocar qualquer arma de longo alcance como eu já expliquei no vídeo da criação da build aqui vocês colocam a arma opcional de vocês porém lembre-se a tua arma principal tem que ter dano por familiaridade a ea tua arma secundária tem que ter dano por agilidade a isso vai fazer bônus de conjunto de ataque e aqui eu tenho bônus de conjunto do espadachim que ele me dá quatro peças corpo a corpo e sinal da cruz e o guerreiro do oriente quatro peças me dá dano de combate corpo a corpo e me dá ataque e defesa ok de servo sagrado 67 mais ali então é isso então vamos fazer um teste aqui caminho dos samurais é os amuletos que eu estou usando os amuletos que eu estou usando preguiça resistência troca rápida pergaminho ninjitsu carnificina fogo de chão fragilidade e fogo de chão paralisante foi ok então eu tenho aqui ó talismã de preguiça troca rápida talismã resistência carnificina talismã de fogo talismã de fragilidade e fogo de chão paralisante para quem quer farmar em marubaxi esses são os talismãs que você vai precisar ok marubaxi é a fase que você dropa principalmente o set completo do espadachim então vamos lá pessoal fazer um teste dessa build que 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 a gente está apresentando para os senhores canal fox tem tudo sobre build é uma referência em o e temos também godói game tips que também tem algumas dicas algumas builds montado então fox e godói aí estão à disposição canal do fox e game tips para vocês fazerem montarem suas builds o que o regime tem aqui é uma cópia deles além da ajuda dos amigos que eu tive lógico no decorrer do jogo nio então vamos lá que que eu vou ter que usar em morabaxi de cara carnificina vou pôr fogo na minha na minha espada e fogo de chão paralisando o que o sinal da cruz paralisou o sinal da cruz tá mais que nem me parado parado o jogo não to correnta caminhando mal sinal da cruz paralisou final da cruz paralisou Eu vou de logarimboa nas costas Final da cruz E vamos finalizar Então tá aí pessoal Samurai Tá me caindo itens divinos Porque eu já finalizei todos os caminhos de Nyo Por isso que me vem itens divinos Caminho dos samurais Pros senhores isso não vai ocorrer Finalizei o caminho dos samurais Fiz o teste Agora a gente vai Caminho dos fortes Um detalhe pessoal Os atributos pra build Do espadachim Você vai focar em Essência, energia Destreza e habilidade Ou você pode colocar Energia, destreza E habilidade Eu não vou mostrar Os atributos pra vocês Distribuição de build Porque eu tenho meu personagem Eu montei a build Ok? Eu montei a build Vamos Vamos, vamos lá Eu mostrei Marobashi aqui em Caminho dos samurais Perfeito? Então eu já volto Já volto aí com o caminho Dos fortes Já volto com o caminho Dos fortes Como eu tava dizendo Eu tenho aqui A build do espadachim Porém Os meus atributos Não são do espadachim Ok? Eu só tô com o set Do espadachim Esses atributos Que vocês estão vendo aí É da build Que eu estou usando Que é Suzano Tatenashi Ike Getson Eu estou apresentando Só a build Mas nessa build Vocês tem que focar Em Habilidade Energia E destreza Beleza? Espadachim Habilidade Energia E destreza Ou Essência Habilidade E destreza Perfeito? É assim que eu trabalho É assim que eu fiz Que nem eu falei Nio São várias informações O jogador Vai se adaptar Com aquilo Que é melhor Ele joga Ok? Então esses atributos Que vocês estão vendo Na tela Não é compatível Com o mestre Espadachim Em si São de uma outra Build Que eu tenho Mas eu tô trabalhando Só no Personagem Pessoal Só no personagem A build Pra vocês fazerem A build Ok? Quando vocês tiverem As peças Aí vocês vão Focar lá No nível Então vocês vão Focar Energia Essência E habilidade Ou energia Destreza E habilidade Ou essência Habilidade E destreza Vai a critério Da build E da arma Que vocês tiver Usando Ok? Vamos partir Lá pra Marubax Em caminho Dos fortes Tchau Tchau Tchau